Paga pra ver, paga Quero ver Hoje eu vou pra guerra, ninguém me segura Quando a onda bate eu vou do chão até a lua Moldado no ferro, pega a estrutura O tanque de guerra tá passando na tua rua Hoje eu vou pra guerra, ninguém me segura Quando a onda bate eu vou do chão até a lua Moldado no ferro, pega a estrutura O tanque de guerra tá passando na tua rua Bom, chegou explosivo tipo uma granada Calando a boca de quem nunca me deu nada Agora olha pra mim, eu cheguei no topo Parece que esse louco se tornou o melhor do jogo Então sai da frente porque hoje eu tô sem freio Se não veio porque ama, então me diga por que veio Aqui é uma guerra com corpo e mente no campo Ou tu faz direito ou então eu te desbanco Presta atenção no papo que eu mando agora Se não aguenta a pressão, então é melhor tu ir embora O sistema é bruto onde fraco não tem vez E as mina marombeira tão maior do que você Shape desenhado, acima da média Hoje o meu corre cala a boca de comédia Nada que é fato, tudo tem um sacrifício Adomita prazer e ela virou meu vício Hoje eu vou pra guerra, ninguém me segura Quando a onda bate eu vou do chão até a lua Moldado no ferro, pega a estrutura O tanque de guerra tá passando na tua rua Hoje eu vou pra guerra, ninguém me segura Quando a onda bate eu vou do chão até a lua Moldado no ferro, pega a estrutura O tanque de guerra tá passando na tua rua Sabe quem eu sou? O tanque de guerra O ferro que criou O tanque de guerra A todo vapor O tanque de guerra Agora o meu chefe virou um tanque de guerra Meto a minha cara, vou pra cima e não me entrego Porque eu sou filho da dor, esculpido pelo ferro Dentro do ginásio que eu entro em ação Sou um tanque de guerra lotado de munição Sangue de esparta, corre nas minhas veias A cena pega fogo, mas comigo incendeia Leônidas comanda, essa é minha tropa Acima da média e 13 é nossa nota As minas são bravas, respeita então parceiro Não tão de brincadeira, tão aqui o ano inteiro Naibe de guerreira, estilo esparta No campo de batalha, avisa que só tem brava Hoje eu vou pra guerra, ninguém me segura Quando a onda bate eu vou do chão até a lua Mondado no ferro, pega a estrutura O tanque de guerra tá passando na tua rua Hoje eu vou pra guerra, ninguém me segura Quando a onda bate eu vou do chão até a lua Mondado no ferro, pega a estrutura O tanque de guerra tá passando na tua rua Sabe quem eu sou? Um tanque de guerra O ferro que criou Um tanque de guerra A todo vapor Um tanque de guerra Agora o meu chef virou um tanque de guerra 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 Um tanque de guerra